Hoje eu penso em você Enquanto éramos tão próximos Quer que eu for me apaixonar por você Nem se não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu faltaria e apagaria tudo o que nós já estamos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com salva de a nossa visão A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse não tá Não fosse não tá Eu tô com salva de a nossa visão A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse não tá Não fosse não tá Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu faltaria e apagaria tudo o que nós já estamos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei É, eu sei Eu estou com salva de a nossa visão A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse não tá Quando fosse não tá Amém, é só ano novo O nome dele é Rogério Bora, Gio Guilherme CDs As mais tocadas você ouve aqui Tô bem, hein Na paz, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô olhando a roupa Ah, eu tiro, eu tiro pra fora Eu vou sentir saudade, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de gosto Tô somente a rolar na bosta Tô indo embora Ah, mas eu sempre vou Oh, 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 oh Quando o beijo eu já tô É tudo Oh, 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 oh No teu corpo eu sou a dor Minhas mãos nos seus caixões Que a gente se tem de pelado Pelado, pelado Mas eu sempre vou Oh, 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 oh Quando o beijo eu já tô É tudo Oh, 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 oh O meu corpo sou a dor E a gente se tem de pelado Pelado, pelado Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de gosto Passa muito a rolar na bosta Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto Tô indo embora Mas eu sempre volto Quando o beijo eu já tô É tudo O teu corpo suado Minhas mãos nos seus caixões E a gente se tem de pelado Pelado, pelado Bora, velho, bora, velho Eu disse, mas eu sempre volto Oh, 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 oh Quando o beijo eu já tô É tudo Oh, oh, oh No teu corpo suado Olha aí, Ju Nos seus caixões Que a gente se tem de pelado Pelado, pelado Olha onde que a gente chegou Do lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde o nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que tem e vinha Eu e você Eu e você Já tava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Pois eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde o nosso amor Felicidade é tudo Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que tem e vinha Eu e você Já tava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Se não quer nada Com você eu posso começar do que é meu Com você eu posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Se quer alguém que não sou eu Eu me rendendo Eu me recrio Eu vi no lugar certo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o menor em tudo Mas pra mim, meu amor Mas pra mim, meu amor Tira mais o pé Tira mais o pé Tira mais o pé E chegue todo esse amor E que você disse diferente E chegue todo esse amor E que eu não mandaria Nada, nada, nada em você Quem ama sempre entende O pé Vem na mão a gente vai cantar aqui pra vocês. Lasca. Joga. Uba! 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 Quer ficar comigo quer, mas sabendo que o meu coração não aceita turista não. Eu te mando uma passagem só de vinda, pode vir mas fica, pode vir mas fica, promete. Eu baixo a minha guarda e faço questão de apoiar, te deixo o teu sorriso me nocautear. Tô querendo o começo que não tenha fim, que fique claro que tem que ser assim. Bateu na porta tem que entrar, abraço tem que beijar, se dormir tem que ficar, ficar uma vida, ficar uma vida. Bateu na porta tem que entrar, abraço tem que beijar, se dormir tem que ficar, ficar uma vida, ficar uma vida. É a entrada sem sair da mulher. É a entrada sem sair da mulher. Eu baixo a minha guarda e faço questão de apoiar, te deixo o teu sorriso me nocautear. Tô querendo o começo que não tenha fim, que fique claro que tem que ser assim. Bateu na porta tem que entrar, abraço tem que beijar, se dormir tem que ficar, ficar uma vida, ficar uma vida. Bateu na porta tem que entrar, ai, ai, abraço tem que beijar, se dormir tem que ficar, ficar uma vida, ficar uma vida. Fala aí repertório, tem que falar no repertório, aqui no garoto pra cima. É a entrada sem saída. Guilherme C10, as mais tocadas você ouve aqui. Doze horas e trinta minutos, eu não sinto mais saudade que eu tô sem ninguém. Valeu, velho! Não lembro que não sinto mais sem o aniversário. Toda terça eu lembro pobre no veterinário. Já vazio a sua parte do armário, mas tá tudo bem. Tô sem você, mas tô bem, tô bem. Eu não grito dentro da solidão, tô bagunçando do cabelo ao coração. Eu não consigo me desapegar, mas tô bem. Eu não grito dentro da solidão, tô bagunçando do cabelo ao coração. Você é um erro que eu quero consertar. Diz aí onde eu aperto pra voltar. Eu tô bem, tô bagunçando do cabelo ao coração. Eu tô bem, tô bagunçando do cabelo ao coração. Eu não grito dentro da solidão, tô bagunçando do cabelo ao coração. Eu tô também. Eu tô galho até esse filme de comédia. Você é um erro que eu quero consertar. Me diz aí onde eu aperto pra voltar. Olha, assiste sua canção? Acho que a coisa mais certa do mundo é aquela Às vezes quando o relacionamento está desgastado Às vezes tem 10 anos já, não quer mais E aí que a gente acha que a gente tem que procurar fora de casa, né? E aí quando a gente perde é quando a gente dá valor, não é isso? É ou não é? Aí chega um momento que Quando ele percebeu que realmente perdeu Ele entrou dentro do quarto e falou assim, ó Sempre quando chega a noite Estrelas Vem me iluminar E me fazem sonhar Imaginar Você aqui Eu preciso de você Só pra me guiar A estrela não se esconda Por seguir Vamos viajar Vamos viajar E acender de vez A nossa paixão Ver a constelação A estrela não se esconda A estrela não se esconda Pois sei que eu sei Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Vamos viajar Vamos viajar E acender de vez A nossa paixão Ver a constelação A estrela não se esconda 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 Não me deixa aqui no chão Estrela do meu coração Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse o meu te amo que já decorou Me deixou este dor Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se decidir O silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e lhe tomou o som Se do Dijafão foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Você pode saber que eu vou agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse o meu te amo que já decorou Me deixou este dor Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se decidir O silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Se do Dijafão foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Você pode saber que eu vou agora Difícil acreditar que você foi embora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu sei que deve estar com ele agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Te amarelo Carreta de esmortelo Carreta de tsunami rosa Paredão coalhada Paredão escubidu Caminhão paraíso das flores Arrepeta Eu decora 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 � Que quando falho não tô te escutando Fica brava assim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu às vezes acho até que tô sonhando Volta e meia eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz risco, a gente acertou Olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei, tá na cara O amor faz risco, a gente acertou Olha a minha cara de contente Entrou no meu coração e se trancou Sei que parece Quando eu falo não tô te escutando Fica brava assim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu às vezes acho até que tô sonhando Volta e meia eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz risco, a gente acertou Olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei, tá na cara O amor faz risco, a gente acertou Olha a minha cara de contente Entrou no meu coração e se trancou Entrou no meu coração e se trancou O amor faz risco, a gente acertou Olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei, tá na cara O amor faz risco, a gente acertou Olha a minha cara de contente Entrou no meu coração e se trancou Entrou no meu coração e se trancou Chegou aqui, né? Essa música que eu vou dedicar Pra galera que gosta de comer água e papá Meu parceiro Emerson Parceiro Chilo Agora meu parceiro Rodrigo Cap Você me pergunta Por que estou assim? Com os olhos chorando Tristeja sempre Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração, bandido em percebendo E vi traído por você Coração e a primeira coisa O coração e a segunda coisa Todo esse tempo Restaurante e a primeira coisa Sem perceber Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que mexe em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer que eu também te amo Mas gosto de orar Mas decidi que assim não dá Que é contido o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sobra o coração Que mexe o verdadeiro amor Coração tava a dormir e acordou Vai estar sujeito a solidão 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 Mas eu resolvi sensação, o fim que sobra é o coração Que perde um verdadeiro amor O coração tava dormindo e acordou Mas está sujeito à solidão Se eu falo em repertório, tem que falar no repertório do AQ Te amo aqui, o repertório mais gostoso do Brasil Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no carro e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou Nem quando andei de avião pela primeira vez Temi assim, meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Pô no áudio que diz, então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou Chegou o áudio que diz, então volta pra mim Chegou o alto Fiquei nervoso assim, tô no áudio que diz, então volta Nem quando andei, de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação E nem quando vi, perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, tô no áudio que diz, então volta pra mim Tchau, Lagueira O repertório mais gostoso do Brasil Fiquei nervoso assim, meu Deus do céu, que sensação Oi, Deus do céu, eu diria, mas do céu, ela diria Porta, corda, guia, saco e grito do armário Me lembrei que a gente tinha combinado com o diário nosso quinto aniversário Tinha o deono gelo que já virou uma vela que já tava apagada Com uma comida fria e uma liça jogada Ela me largou Mas no meio tudo Se é joga, 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 joga Ela me largou Ela me largou Eu não sei dizer Mas no meio tudo Se ela voltar Ontem eu poderia ressar que o grito do armário Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha o deono gelo que já virou uma vela que já tava apagada Com uma comida fria e uma liça jogada Ela me largou Eu não sei dizer Mas no meio tudo Não sei dizer Se ela voltar Eu não sei dizer Mas no meio tudo Se ela voltar Já me levou? Vai votar com o Matheus ou não? Vindo louquinha Vai votar com ele ou não? Lucas Barreto Ele tá pronto Bora mais um Vindo louco Vindo louco Vindo louco Música 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 Música